O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta terça-feira que a Polícia Federal cumprisse oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresários que rechaçam a volta do PT ao poder. Os alvos são Luciano Hang, da Havan, Ivan Vrobel, da W3 Engenharia, José Isaac Pérez, da Multiplan, José Cury, do Shopping Barra World, Luiz André Tissot, do Sierra, Marco Aurélio Raimundo, da Normai, da Mormai, melhor dizendo, Meyer Joseph Nigri, da Tecnisa e Afrânio Barreira, filho do Grupo Coco Bambu. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, disse que a operação atenta contra a liberdade de expressão. Ele afirmou não ser saudosista do regime militar nem de qualquer regime de exceção, mas afirmou que viver em uma democracia também envolve lidar com pessoas com opiniões contrárias. Além disso, Melo ainda lembrou que os empresários sequer têm prerrogativa de serem julgados pelo STF, ressaltando a importância de as instâncias serem seguidas. Em algumas mensagens, empresários se colocam contra um eventual governo Lula e defendem a manutenção do presidente Jair Bolsonaro no cargo, mesmo após as eleições. A Procuradoria-Geral da República afirma não ter sido avisada sobre a operação. Ela foi realizada a pedido da Polícia Federal e autorizada por Alexandre de Moraes. O caso foi levado ao STF por duas ações. A primeira, por associações e entidades que fazem parte da coalizão em defesa do sistema eleitoral. E a segunda, pelos deputados Alencar Santana, Glaze Hoffman e Reginaldo Lopes, todos do PT. Quem também ganhou holofotes nesse caso foi o deputado federal André Janones e Roberta Luxinger, neta de banqueiro. Ambos, há dois dias, fizeram publicações nas redes sociais, dando a entender que já sabiam da operação que foi realizada hoje. Vale lembrar que, na última sexta-feira, Janones atacou o empresário Luciano Hang, um dos alvos. Não é a primeira vez que o nome de Moraes aparece envolvido em operações que teriam sido vazadas antes de acontecer. Em 2016, quando era ministro da Justiça, foi acusado de antecipar a amigos do MBL uma etapa da Operação Lava Jato. Mais tarde, o então ministro da Justiça negou tal fato. Obrigado. Obrigado.